Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quando eu leio os comentários de vocês aqui no canal, vezes ou outra vocês me pedem pra jogar Dragon Ball Dokkan Battle. Eu estou aqui com ele então. Está acontecendo alguns eventos legais no jogo. Um deles é um banner com o Godita Super Saiyajin do filme do Broly. Esse banner vai ficar aqui por 172 horas. Eu gostaria que fosse o Godita Blue, mas está valendo o Godita Super Saiyajin. Nesse banner tem o Goku Super Saiyajin, o Vegeta. O Godita Super Saiyajin 4, eu acho ele muito legal. Tem aqui o Super Godita do filme do Janemba. Gotenku Super Saiyajin 3. Goku Super Saiyajin 3. Aqui embaixo o banner com o Broly Extreme Dokkan. Ele também vai ficar aqui por mais 172 horas. Está aqui o Super Saiyajin Broly. O Broly exilado. O pai dele, o Paragas. Tem aqui o Omega Shinron. Super Janemba. Broly Super Saiyajin 3. O lendário Super Saiyajin Broly. Eu quero fazer summon aqui nos banners. Eu quero tentar pegar primeiro o Godita. E depois se der certo eu tento pegar aqui o Broly. Então vamos lá, vamos começar a nossa summon. Goku Piccolo Majin Buu Goten. Transformou em Super Saiyajin. Legal. Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. E ficou nisso. Podia ter vindo Super Saiyajin 3. Mas vamos lá. Vegeta. É um SR. Beleza. Não tinha ele. Goku Super Saiyajin SR também. Também não tinha. Olha só. Pegamos o Whis. SR. Está o mesmo Goku Super Saiyajin. 3. Gostou de mim, hein Goku. Beleza. Vidéu. Outro Goku. Nós pegamos 4. 4 Gokus SR Super Saiyajin. 5. É uma multi-summon de Goku Super Saiyajin SR. Que é você? Olha. A Pan. Essa aqui é a Pan. Criança. Que legal. Uai. E esse aqui? Esse aqui é a fusão de um Supremo Senhor Kaiô, não é? Começamos mal essa samba. Pegamos 1, 2, 3, 4, 5 Gokus Super Saiyajin SR. Vamos lá. Vamos fazer mais uma. Olha aí. O release está dourado. O release está dourado. Está coloridão. Vamos ver. Goku. 2. 3. Legal. Goku Super Saiyajin Deus. Eu gostei. Eu gostei. É a primeira vez que eu vejo essa animação. O Ser Satã. Tá. Um personagem repetido. Vegeta Super Saiyajin SR. Kuririn. Pegamos o Gotenks Super Saiyajin 3 SR. Boa. Legal. Gostei. Gotenks Super Saiyajin 3 SR. Top. Não tinha um personagem novo. Está valendo. É isso aí. É isso aí. Esse aqui é o Neo. Legal. Neo R. Explodiu tudo aqui. É o SSR? É o Super Saiyajin Vegeta SSR. STR. O bônus dele de líder é HP, ataque e defesa para o tipo STR. Eu tenho bons personagens. STR e SSR. O meu Goku. Super Saiyajin Deus Blue. É. Legal. Ah. Você de novo? Eu peguei 5. É o sexto. Está de marcação comigo, Kakaroto? E você? Quem é? Parece o Goku Extreme do Dragon Ball Legends, né? É a mesma arte. Beleza. Explodiu tudo de novo a Caulifla. É a Caulifla. SSR. Super Saiyajin 2 Caulifla. Ela dá bônus para todos os tipos. HP, ataque e defesa em 50%. Legal. Eu gostei de personagens assim, que favorecem todos os tipos. A gente pode misturar, né? Pegamos nessa summon 1, 2, 3 SSR. Não pegamos o Godita, mas... Tá. Eu gostei. Gostei de ter pego o Gotenks. Eu vou fazer mais uma aqui. Vamos lá. Não veio a galera dessa vez, hein? Ó. O Release está dourado de novo. Uh. É a fusão. É a fusão. É a primeira vez, cara. Uh. O Medito. É a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo essa animação comigo, cara. Ó o Gotenks aí de novo. Ah, é repetido, né? Mas tá valendo. Tá valendo. Beleza. Gohan Kid. É o Shen. Yantia. Pegamos o Yantia SR. Esse aqui é o Vedita SR. Repetido. Nós já pegamos ele também. Opa. Apertei duas vezes. Pegamos o Trunks Kid. Esse eu tenho Shinhan. Eu acho que essa summon não vai vir. A Bulma. Tem a Bulma aqui. R. Esse Goku eu tenho. Esse Goku SSR. Eu peguei ele na outra summon da saga GT. A animação veio legal, mas nós pegamos só personagens repetidos agora. Aqui. Essa é a nossa summon free, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer ela. Vem, galerinha. Ajuda o Kakaroto. Vem todo mundo. Vem só o Goten e o Trunks. Animação de Goku. Deus, o Super Saiyajin foi mais legal que a do Vedito. Ó, quebrou a tela. Bye, guys. Olha o Long aí. Vedita de novo. Vocês estão me perseguindo. Olha aí. O Goku está me perseguindo, cara. Em todas as ações ele aparece. Beleza. O Gohan. Esse Gohan eu não tinha. É um SR, mas está valendo. Goten. Niu. Mr. Satan. Goku Super Saiyajin 3. É o SSR? Eu não tenho. Êêêê. Que legal, cara. Que legal. Esse Banner tem muitos personagens legais. Pegamos o Goten que o Super Saiyajin 3 e o Goku eu não tinha. Então está ótimo. Olha a Videl aí. Videl R. De novo, Vedita. Esse Goku eu não tenho. É o Goku Super Saiyajin 2 SSR da saga GT. Ele dá bônus para todos os tipos também. Eu tenho ele na forma SR. Eu achei ele bem legal. Esse carinha aqui. O estilo dele aqui no jogo. Legal, cara. Pegamos o Goku Super Saiyajin 3 e o Goku Super Saiyajin 2 da saga GT. Eu gostei. Não tinha esses personagens. Agora para fazer aqui uma terceira summon. A gente gasta 50. A gente não conseguiu pegar o Godita. Mas eu gostei dos personagens que a gente pegou. Vamos fazer summon aqui no Banner do Broly também. Aqui diz que se a gente fizer 3 a gente também ganha. Mas não vai dar para fazer 3. Eu tenho 57 Dragonstones. Acho que a gente vai conseguir fazer 2. Mas está valendo. Vamos lá. Majin Buu. Tá, transformou o Super Saiyajin. Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin deu Super Saiyajin. Uh! Ele veio. O Goku deu Super Saiyajin. Pelo menos um SR de novo. A gente vai pegar aqui. Guldo. Olha, pegamos o Hit. SSR, cara. O Hit, deixa eu ver aqui. Ele reduz o ataque dos inimigos em 20%. Beleza. É um personagem novo também. Não tinha. Botter. Será que a gente vai pegar só o Hit? SSR? Android, esse eu já tinha. Gokua. SR. Explodiu tudo. Broly! Cara, eu não esperava. Nós pegamos o lendário Broly Super Saiyajin. Cara, eu não esperava que a gente fosse pegar ele. Pegamos o Broly, cara. De primeira. Nossa. Olha só. Que legal, cara. Pegamos. Pegamos ele. Quer? Você explodiu tudo. Baby Vegeta. SSR é o Super Baby 2. Pegamos rei. Que massa. Nós pegamos 3 SSR nessa summon. Foi uma summon de sorte. Hit. Broly Super Saiyajin. Super Baby 2. Que massa. Que massa. O que a gente não teve de sorte no banner do Super Godita. Tá certo que a gente pegou lá o Gotenks e o Goku. Nós tivemos e só pegamos o Broly, cara. Vamos fazer uma última multi-summon aqui. A gente poderia ter ido até pro banner do Super Godita, né? Mas tudo bem. Ó, veio 5 carinhas. Transformou. Goku. Tá, dessa vez não conseguimos. Mas eu acho que não ia dar pra fazer summon lá. Acho que ia gastar mais cristais. Ó o cooler. SR. Acho que a gente não vai pegar nenhum SSR agora, né? Do Torjero. Pegamos! Pegamos o Paragas! O pai do Broly! Ele favorece aqui Extreme Int. Deixa eu ver. Ele aumenta o Ki mais 2 HP, Ataque e Defesa em 80%. Eu acho que tá bom, né? Pro time roxo. Fica legal. Hadiths. SR. Capitão Gneel. Pegamos aqui o Freezer na primeira forma. SR. STR. Ó, pegamos o Paragas também. Quando ele ainda era jovem. SR. Legal. Faltou então pegar só o Broly exilado, né? SR. SSR. SSR. Pegamos aqui o Hellfighter 17 SSR Int. Que legal, cara. Que legal. A gente pegou vários personagens aqui SSR, né? Gostei. Bom, agora pra fazer uma multi aqui, né? Não tenho mais Dragonstones pra fazer multi aqui. Vamos jogar uma batalha aqui com esses novos personagens que pegamos. Já temos aqui o Broly. Temos aqui o SSR Kaiô. E o Gotenks SSR 3. Vou atacar por aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o especial do Broly. Deu super ataque. Vai dar certo. Vou atacar por aqui. Tá. Não deu super ataque do SSR Kaiô. Tudo bem. Vou atacar por aqui. Vamos ver se o do Gotenks dá. Tá. Também não deu. Só o Broly. Já tá bravo. Olha só o Blaster Meteor. Cell Jr. Não vai ter nem chance. Já era. O meu tá no level 1, tá? Por isso que tirou. Uai, atacou todo mundo. K.O. Nossa, ele derrubou os três. Bom, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sugestões de time com esses personagens. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve. Tchau. E aí